Para quem pensava que se tornar empresário era coisa fácil, se enganou. Agora se engana mais ainda quem pensa que não é possível alcançar sucesso com a própria empresa. Carol Martinelli decidiu que iria abrir o próprio negócio. Abandonou a carreira de química em uma empresa de cerâmica e procurou um novo trabalho. Aí surgiu a oportunidade de comprar uma lanchonete na cidade, uma lanchonete que não estava tão bem, vamos dizer que não estava tão bem. Pegamos, no começo foi uma vida, porque não tinha dinheiro para pagar o motoboy no final da noite. Partimos depois de uma casa de sucos e também deu muito certo lá em Andradas, que está em funcionamento até hoje com outra pessoa. E aí a gente queria parar de trabalhar de noite, nosso foco era parar de trabalhar à noite, sábado, domingo, feriado, que era todos os dias. A gente não tinha dia. O que a gente pode fazer? Começamos a pesquisar o mercado. O que a gente pode trazer de novo? A novidade ficou por conta do sabor, qualidade, praticidade e forma de trabalho. A Carol transformou o Qtute predileto do brasileiro em uma rede de franquias, a Carol Coxinhas. Pesquisando, vimos esse nicho que estava crescendo em outro estado. Por que não tentar não aproveituar? Estudamos o negócio a fundo, fomos devagarinho, começamos lá em Andradas, quando nós temos a nossa fábrica ainda, com a nossa primeira loja. Acreditávamos que precisávamos ter pelo menos uma 5, alguém acreditar na nossa marca, porque a gente já tinha ideia de franquear. E não foi isso que aconteceu. A nossa primeira loja foi um estouro. Logo veio pessoas estressadas, já teve a segunda unidade em Poço de Caldas, terceira uma de Iguaçu, quarta Pinhal e dali estourou. E estamos aqui hoje em Paulínia. Um dos setores que mais crescem em todo o Brasil é o ramo de franquias. Só em 2015, houve aproximadamente um aumento de 9% no recebimento de novas unidades. A Carol Coxinhas, em apenas um ano, franqueou mais de 20 unidades da loja. Bom, a gente tem uma logística, né? Eu posso atender até X lojas hoje, mas ainda tem uma boa quantia para vender, estamos em um projeto de expansão. Quando uma pessoa vem interessada em comprar a nossa franquia, a gente mostra um modelo de negócio. Fala todos os pós e os contras, porque ela tem que abrir mão, ela tem que ter afinco, tem que trabalhar, tem que ter dedicação. Não é fácil. Temos franquia hoje em Andradas, que é Minas Gerais, mas estamos chegando até perto do Mato Grosso do Sul. A nossa franquia mais longe fica o presidente Epitácio. E lá a gente mudou um pouquinho a estrutura. Ele quis levar o negócio para lá, então ele montou uma câmera fria. Ele adequou para levar a Carol Coxinhas para lá. E foi uma jogada muito boa, que está um sucesso para aquele lado também. Já estamos abrindo a segunda unidade naquela região e está crescendo bastante procura. E quem está muito satisfeito com os negócios é o empresário Rômulo, que já possui fabricação própria de biscoitos e agora decidiu investir em um novo negócio. Eu tenho um colega que já tem a franquia e acabou montando a segunda franquia agora. E, em virtude disso, eu vi que era um negócio promissor e a gente acabou optando em também ser um franqueado da Carol Coxinhas. Para ver como seria. A gente optou para pegar uma cidade maior, um corte maior, como Paulínia, já para o estado de São Paulo. E a gente está aí. O diferencial da Carol Coxinhas é o tempero, o sabor e qualidade dos produtos. Realmente dá até água na boca só de falar. Hum, da onde é que vem essa receita, Carol? Uma massa diferenciada. Sabe aquela coisa de manter o produto caseiro, manter aquela coisa fresquinha? Dá mais trabalho? Dá. Mas o sabor é completamente diferente. É isso que a gente busca. Então, montar um negócio sólido e lucrativo no mercado de salgados. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro nesse mercado e não apenas um dinheiro extra. Eu vou te ensinar a construir um negócio sólido, lucrativo e escalável, que vai lhe proporcionar grandes benefícios na sua vida. Salgados são lucrativos. As receitas rendem bastante e são simples de fazer. E quando você utiliza estratégias de marketing, você obtém lucros superiores a 300%. Além disso, é possível ganhar dinheiro de muitas formas com o mercado de salgados. Confira algumas delas. Você pode vender para festas, eventos corporativos, aniversários, reuniões e amigos. Você pode fazer delivery, vender para lanchonetes, bufês, vender para supercados de forma congelada. Talvez você conheça aí na sua região pessoas que trabalham com salgados e que não tenham tanto sucesso. O que falta para essas pessoas é um melhor posicionamento em marketing e uma estratégia bem definida em vendas. E é isso que eu ensino e que eu foco no curso Lucrando com Salgados. Até breve. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição no curso Lucrando com Salgados hoje mesmo. O acesso ao curso será enviado em alguns minutos para o seu e-mail. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição no curso.